Quer dizer então que você não está conseguindo entrar no aplicativo do Facebook e nesse vídeo eu vou te mostrar duas soluções para este problema. E fala pessoal, beleza galera? Toda vez que eu entro aqui no aplicativo do Facebook aparece essa mensagem, seção expirada ou simplesmente da eu ao entrar na minha conta do Facebook. Para você solucionar esse problema é muito simples. E a primeira dica é você abrir a Google Play Store e por aqui você vai pesquisar pelo aplicativo do Facebook, tá? Clica aí em pesquisar e pesquisa pelo Facebook. Digita aí Facebook, beleza? E você vai verificar se há uma nova atualização para o Facebook. Caso essa primeira dica não tenha te ajudado, a segunda dica vai lhe ajudar. Segunda dica, você vai procurar pelas configurações do seu aplicativo do Facebook. E aqui pessoal, você rola para baixo, procura aí por aplicativos ou apps. Clica em cima e aqui é só você localizar o aplicativo do Facebook. Olha, abre o Facebook, procura agora por armazenamento e você vai limpar o cache do aplicativo do Facebook. Limpa o cache e consequentemente o problema é resolvido. Última dica, clica e pressiona em cima do aplicativo, toca nesse ícone aqui de ir, logo acima dele. E você vai tocar aqui em forçar parada, forçar interrupção, clica em ok e pronto. Essas são as três dicas para você solucionar qualquer problema ao abrir o aplicativo do Facebook. E você vai tocar aqui. E você vai tocar aqui. E você vai tocar aqui. E aí